Até que no pulso me deixa com frio, tô indo pro baile mas ninguém me viu Na minha maleta tem mais de 10 mil, sarra no oito é o cachorro, tá no cio Até que no pulso me deixa com frio, tô indo pro baile mas ninguém me viu Na minha maleta tem mais de 10 mil, sarra no oito é o cachorro, tá no cio Tô gritando na pista mil, só quero te comer mas ser fio